Olha lá, não estou louco, estava escrito vitória. Quereca, velho. Pior que tem um outro full stack aqui atrás. Se eu ficar aqui parado, ele vai me atacar na próxima turma. Estou até pensando em não recrutar esses guardiões de segredos aqui. Pior que o guardiões de segredos do Senhor de Exército é grande. O guardiões de segredos normal, que é exatamente a mesma arma que ele usa. Não é. Que doideira, velho. Só para mandar esses guardiões para lá? Enquanto você está parado aí? Já tinha um outro que estava vindo aqui também, né? A esquiva corpo a corpo do cara ali é 67. A esquiva corpo a corpo do cara ali é 67. É pouco ainda, velho. A 20 de armadura, o cara é muito triste, cara. É muito triste. Eu vou deixar ele cercando ali, mas eu acho que a Monra vai morrer. Essa daqui... Dá para a gente deixar os negócios de recrutamento aqui. Embora eu acho que... Não, coloca, velho. Vou melhorar essa daqui. Cara, é... Aí, finalmente, exemplificou exatamente o que eu fiz, Torral. Imagina um esquema escravo pintado de roxo. É exatamente isso, velho. Caraca, nunca... Sintetizou muito bem, velho. É exatamente isso. Mano, você fala para mim que um demônio desse tamanho, Abençoado da mais alta patente de Slanesh. Sinistro. Perito em combate. Feito para chutar bumbas. Tem a mesma ou se não a menor armadura que um esquema escravo, cara? Não tem como tancar isso aí, velho. É impossível, velho. Não tem como, cara. Primeiro que a pele não é feita de papel desses demônios. É realmente de resistência, tá ligado? Caralho, velho. Caralho, velho. Eu estou seriamente com medo de deixar ela parar daqui. Esse cara vai me atacar muito no próximo turno. Agora eu passei na derrota, mas se eu puxar o bichinho... Ah, já entendi tudo. Se eu puxo um desse aqui... Ué? Meu Deus, o que está acontecendo, cara? É a mesma batalha. Eu nem saí e cerquei de novo. Eu só saí do cerque e fui olhar a batalha de novo. Agora está parecendo a derrota. Antes da vitória pica. Gente, o que é isso, cara? Muito quebrado. Quanto movimento aí você já tem? Tem bastante. Eu vou fazer o seguinte... É arriscado, mas... É o que sobrou para mim. Eu sei que ele ainda conseguiu ignorar essa galera aqui. Mas realmente não dá para ficar de nada. O mundo morto é o que... O mundo morto é o que... O mundo morto é o que... Tudo que você precisa e mais... Se você abençoe... Na cari com sua alma... Acabou que ninguém caiu na minha emboscada Nenhuma das duas Mas eu vou pensar agora na facção de mod de Slanesh de Skaven Acho que era mais forte que eu na cara Sendo bem sério, lembra da facção de mod que eu tinha? Acho que era mais forte que eu na cara Como tu conseguiu derrotar o Skarbranger? Simples, eu fiquei mais puto que ele O que acabou de acabar com ele? Ah, mudaram a cartinha da máscara Mudou alguma coisa das suas habilidades? Aparentemente não O que vai tapar seu último espaço? Na cara Põe mais uma demonete Ah, eu acho o Skarmand muito forte Eu vi pouco com ele, mas eu acho ele muito forte Movindo com a graça Se procurando a agonia mais amada Encampo Desenvolvimento Aqui é 70 Aqui é 70 Mas é 23 Aqui é 70 Eu desejo ir Desenvolvimento E aí esclarece Olhe o meu sentimento As unidades de corno são bem fortes A sensação E aí esclarece Eu acho que você vai começar a tomar atrição assim que a gente chegar aí, mas uma hora você chega E aí esclarece Eu nunca iria O altar da criação tem corrupção dos Lanash, né velho, é suficiente para eu jogar o exército aqui Sim, jogador da criação Sim, jogador da criação Advanta Bem sincero Eu pedo Total Submissão Isso não é para você Tem até medo que tenha aqui É muito pelo contrário O sanguinolentos era soltar na batalha e os caras moia todo mundo de compada O sanguinolentos é a unidade de entidade única, o sanguinários é a unidade básica de frutaria de corte Cemitério de terracota, cidadela proibida, fortaleza torpe, não me ajuda muito, mas a da Miawing eu quero Certamente Segundo Esses sanguinários aí você tem que jogar como se fossem os demonetos mesmo Eles são uma olhada de full ataque Agora os guerreiros do carro estão lá para segurar a linha de frente Eu acho que é isso, sem buscar não falhar eu consigo fazer uma traquinagem aqui no Próximo Torno Vamos ver, por favor não falhe Se a sua pergunta não titular meu olho, você vai sofrer minha culpa Sem paz, amigo Sem paz, amigo Sem paz, apenas guerra Não, por favor não venha com o primeiro exército Não Filha de uma puta, velho A gloriosa obscenidade, velho Corre, maluco Corre, maluco Seja o seu trabalho Seja o seu trabalho Seja o seu trabalho Emma Seja o seu trabalho Sem paz Oc지�rou Oc bancado ficou conseguindo esse cara aqui Tchau. Divide, Sônia. A dance of pain. Yes, yes, yes! We go! Sin, the electrical planet! Everything must die! A armazenada do seu corpo... ...a luz... ...a luz... A sua falta de força! A sua fita, irmão! Eu estou brincando com a carruagem aqui... ...porque eu consigo fazer! Então... sim... sim! Estou sem arroz! Ffredo as fuck boi! Sabe o rapaz dele esta no... Esmagadores ali Ele me alcança O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem vinte e seis malandrinhos aqui ainda. Vai sair de perto. Laceram eles! Quase a terra! O que é isso? Aqui nós vamos! Seekers! Seekers! Cada área de canais! Apenas isso! Apenas isso! Apenas isso! Apenas a nossa vontade! Apenas a nossa vontade! Não! Apenas isso! Tô basicamente jogando Mad Max aqui agora. Tô basicamente jogando Mad Max aqui agora. A dança! Decadentes! Seekers! Sabe de depravidade! Delícia! Apenas isso! Seekers de Slanesh! Essa é a primeira, Carroagem Caçadora. É aquele exército de devotos lá. Apenas isso! Seia... ... ... ... ... Slaanesh! Os procuradores de Slaanesh! Amém! 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 Os procuradores! Torchas! Amém! 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 Morte através de sensação! Os procuradores de Slaanesh! Amém! Amém! Como é que você não está derretendo, amiguinha? 100 de vida! Como é que você está vivo ainda? 58 de vida! Só derrete, cara! Meu Deus, o cara não derrete! A gente está vivo ainda! Tem Jesus! Então é o que você está vivendo! Um somente ao Senhor! Víde o caminho. A vida é muito importante. Um sonido de Slaanesh! É isso que você está fazendo! É isso que você está fazendo! Tudo isso que você está fazendo! É isso que você está fazendo! É isso que você está fazendo! Corre malandro 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 Talvez é levemente engraçado ficar brincando de uma tropela aqui Vamos dar mais uma volta olímpica aqui para dar um perdido nos caras Ou melhor, vem vocês por aqui O legal é que como eu não posso tocar a câmera em um lugar que não tem idade minha, no lendário, a câmera vai indo pra frente sozinha Como devorador de almas, as unidades de lanete deveriam ter regeneração para geral Ou quando as unidades morrem próximas Você está falando muito dor de alma, não é devorador Não sei porque você estava dando a volta por ali para atacar ele, mas beleza As unidades de lanete tinha que ter a cura igual a do Nakari lá Quando começa a correr uma unidade muito perto deles ou a vacilar a liderança Eles ganham uma pequena cura ali no combate Assim como o Koran deveria ter uma cura quando eles começam a ganhar o combate Como sim? Então como é que você está fazendo, é bem suave Nergo é cura padrão Porque a coisa de Nergo é se regenerar Depende da situação 20, sei lá Se já vencer na batalha, recuperar a barreira Tem que ser coisa assim Não, velho Você tá ouvindo o que você quer ouvir Do que eu tô falando Ele tinha que ter uma cura igual a do Nakari Mas pequena Aí é foda, né Me surpreende que o cara não cansou de vir atrás de mim ainda Seekers de Slaanesh Mas ele vai se curar com porrada, João Aí se eles estão ganhando a batalha Eles começam a se curar É como se estivesse ganhando bem o Sandicorn Vai continuar lutando bem É o jeito de você encaixar a cura em uma facção E ficar dentro da loura ainda Mas o grande livro de grudges O que você acha que o Sandicorn Continua com o Sandicorn É o jeito que o Sandicorn Ainda bem, né? Muito obrigado aí pelo recebo de 34 vezes Deu falar 36, se eu for ver Porque tudo tem que ter cura Ah, cara, pode ser outra coisa A gente tá falando de tudo cura no momento Eu falei, o Korn tinha que ter aquela fúria igual a de Norsk, cara lá Também já ficou ruim desde aqui, conforme eles vão ganhando a batalha vai aumentando o dano de arma que eles causam, o ataque que eles ganham Acho que é o máximo de dano que eu consegui causar aqui, já foi Vamos dar um último yolo aqui para a alegria 가장edinhoötinho! Abruçam ele e não00? Doours! accommodations com sorrisos! OK, eu quero ver que ali a carta de cante de canto É uma média de 50 mais ou menos Acabei de perceber uma coisa aqui Olha esse nome Que caralho de nome é esse? Arpia Eu Royella Minha Mãe Catarin pede um bem-vindo em Kislev Mãe Catarin pede um bem-vindo em Kislev Minha Mãe Catarin pede um bem-vindo em Kislev Minha Mãe Catarin pede um bem-vindo em Kislev Eu quero muito que o Hospit Loot para mim, mas está difícil de mandar uma seita ali suficiente para bater nela. Dadeva de Slanesh concedida, mas Carlos removeu Dadeva de Slanesh, quanto bem gratidão, como é que ele remove essa Dadeva de Slanesh? Dadeva de Slanesh, me atrasar é uma transgressão que você nunca vai negar. Só obedeça, pai de sangue. Dadeva de sangue. Eu relixo essa carnagem. Ataque essa daqui primeiro. Acho que não vou precisar lutar, porque tem um monte de machucada já. Nossa, 1.100 de conversão. O tempo de sangue vem! Vem! Acho que eu ganhei alguma bandeira. Bandeira da defesa. Esse aí se atacar à distância é uma boa. Ataque suas mãos. O mais privilégio do Slanesh. Enda-se! O mais privilégio do Slanesh. Na verdade põe aumentar a mobilidade. Bandeira da defesa. A malha transada que adorna essa bandeira tem o poder de parar quase tudo por aqui no seu caminho, até mesmo uma bala de canhão. Ok. Tão uma idéia de sangue. Tão uma idéia de sangue. Tão uma idéia de sangue. Esclaves da escuridão. Tão uma idéia de sangue. Irresistível! Daí está aqui sem ousar acampar mesmo. Pode vir até em marcha, para chegar mais perto. É até... Slaneshi Herald! Oh, sim. Vem para o Slaanesh. Encontre a terra. Vem para o Slaanesh. Que ela? Você me precisou? Você... ou o Chaos? Agora! Noska sempre está preparado para isso. Chaos. Reina. Se eles precisam analisar a facção jogável, eles arrumaram nesse último patch, né? E... não aparece o círculo no Yuri. Achei que já tem como. Mas não afeta o demônio, né? Mas que Slay aparece normal. Você está com mortalidade, né amor? Se você morrer... Ah, então sobe. Vou ficar levemente triste, mas... tá tranquilo. A lua escuridão... E onde esse cara está indo, velho? Despoil. Rápido. Por favor, emboscada, não fale comigo. Agora vem, ventris. Vem. Vem, ventris. Vem, ventris. Vem pra cá. Vem, ventris. Lá vem ele... Mas cacete de agulha. Meu Deus do céu. Por que que toda hora que eu preciso de uma emboscada bonita... Você me dá essa merda de foi visto pelo inimigo? Como é que o cara viu o exército? Se não detectou a emboscada, velho? Não faz sentido isso, cara. Pelo amor dos deuses. Mas campo aberto, acho que eu consigo bater em você, velho. Vamos lá. É, tá relativamente fraca os ars deles. Pelo amor dos deuses. Demônio X! Seguração! Traga a alma! Duque! Deis. Se a gente for um lado do lado do outro assim... Agora chovei flecha até dizer chega! Os Sér booths eternos! Os Sér booths eternos! A Fragão do Homem! Deis! Teve! Agora, isso vai ser final. SINH AND DEPRAVITY! I desire new surroundings. Bring me to the... PELSCOUCHERS! ON THE HUNT! TEAR THROATS! THE PANDS OF SUFFERING! DRINKING PAIN! BRING US SOULS! BRING US SOULS! ENDLESS CREATING! I'M GONSTEPTIVIOUS! LACERATE THEM! DRIVEN BY PAIN! PELSCOUCHERS! SLIDE! PRAIN AND DISPIRE! PRAIN AND DISPIRE! DRIVEN ETH OF SLANISH! BLADE EM MIND! DRIVEN ETH OF SLANISH! DRIVEN ETH OF SLANISH! DRIVEN ETH OF SLANISH! RACHING LEAP! THIS PLEASES SLANISH! SOLY THEM! DRIVEN BY PAIN! OUR MASTER ARCE! HUNT THEM DOWN! DESCENDING! SIELED TO OUR STEES! WE FLEE! DRINKING PAIN! DRIVEN BY PAIN! Guided by hunger Tear through Fueled by pain Yes Solve for slurish For slurish himself I am Dress By Muit Endless claving Solve for slurish It pleases slurish The eternal hunkers Endless slurish Solve for slurish Depravity Find your ass Solve for slurish The eternal hunkers Enter the santa Love and spider Bears Am I whatever The base The prince of pleasure Ass Til O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nós temos que... Eu sou... O que é isso? 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 Eu sou youtuber, pelo menos. Vamos lá, vamos julgar. Deu Soluço nessa merda agora. Ai, sai, Soluço. Ruína do Matador de Deus. Nem toda fé e devoção serviam a impedir que o Príncipe Demônio perdesse para um general de qualidade muitíssimo superior. Ao menos naquele dia. Derrotou o Príncipe Demônio. Nações diplomáticas mais 20, conquista leve, desgaste menos 50% de bairros por rompções de caos de reviso e desgaste dos exércitos do caos. Ah, o famoso Geladeira Gamer. Já falaram dele aqui no canal já. 50 tons de púrpura, amor. Mutação é especialidade de Tzint, mas não foi de nós. Que gelada, na verdade. Tão, agora eu preciso fazer o seguinte. Coloca esse daqui. Coloca aqui. Coloca aqui. Se eu quiser vir pra cá. Não vai deixar porque tem que dar uma volta absurda, né? Mas se eu cercar o corte... Grante exquisito! Aí eu consigo passar pra cá, que é onde eu vou cancelar Neste, né? Tem que ser pelo menos 25. Aí eu venho pra cá. Invoca os devotos. O exército dos devotos na cara é muito maior, mas não é. O exército dos devotos na cara é muito maior, mas não é. Eu enroquei esse cara. Beleza. 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 O exército dos devotos está sem mod de item, né? Peraí. Luar. Luar de glifo. Posto o dedo Rajada E rajada é uma coisa que o Slanete com certeza faria Eu acho que é por causa que o Nakari tem o negócio Da querer aumentar o exército de ciclo invocado Mas eu não sei se afeta só ele Porque não fala Então A essência global pode ser para o mal de vocês Inclusive A essência do cavalo É, não vai ser fácil Muitos exércitos machucados aqui Mas é isso, vamos seduzir quem aqui Deixa eu ver Só tem dois mil de orçamento Dá para pegar um ojo rosa Um empesteado de Nervo Também ajudaria bastante para tancar para a gente Eu acho que é um pouco empesteado É, eu posso tacar daqui e deixar esses caras Por que vocês não podem vir daqui? Poxa, mas qual o problema de vir dali, meu Deus? Enfim, deixa aí então Traga-nos uma alegria desgraçada Degradação! O servante do Princesa! Vocês podem chegar um pouco pra frente Oh, sim! Uma floresta de talentos! O cultista Lameshi! A hora de encarar! Mantenha eles! Pior que os status dele nem estão, porque é um status basicamente do escolhido do Armer 1 Mas só o fato dele ter escolhido e eu não ter, né? Porque o Svanesh já é um fator que ajuda muito eles O Svanesh! O Svanesh! O Svanesh! Eu vou! Não está jogando magia na gente Eles morreram! Acertou-me! Ainda não sei de onde estão vindo as magias Não era aquele passará ali não Ainda não! Onde está! O que vocês não estão batendo aqui, velho? É um dos seus segredos! Encontre sua vida! Estou com dificuldade para saber de onde estão vindo essas magias de metal Não tem nenhum passaralho sem ser esse aqui? Esse aqui não tem essa magia Beleza Meu chapéu! Ronaldinho Soccer Os cavaleiros do ocaso aqui, o cavaleiro normal Os cavaleiros do ocaso aqui, o cavaleiro normal Podem ir para cá, dar um apoio aqui Nossa lei está quase caindo, para a minha alegria Sem dúvida Mais sensação, mais Dark whispers of glory Herald of Slaanesh O seu mais caro O seu mais sensação O seu mais sensação O seu mais sensação O seu mais sensação Sarnar! Eu te senti! Os servidores de Sarnar! A dança continua! Deixe a desgravação continuar! O culto vive! Os bichos são realmente brabíssimos! Sabe-se o seu agulho! Não pode procurar o vencedor! Passando cavalaria para dar uma ajuda aqui Estão quase pegando ponta ali atrás! Que forças da superfície! Que forças da superfície! Mas os bichos são bonitos pelo menos, né? Isso tem que admitir! O que forças da superfície? 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 Que forças da superfície? Os bocados flogam! O que forças da superfície? Joga um debuff nesse cara aqui! Solta essa alabarda! Kane é um garota! Escolha de alabarda não dá, né? Sai daí, Margarida, meu Deus do céu! Ah, virou as costas, tomou! Aí, tomou todo mundo que tinha direito, cara. Que sacrifício, deu bastante, velho. Assim, não faça igual os Anjos Gameplay, amigos. Não buffe infações que já estão fortes. Faz mal para a saúde. Apenas, por favor, não tem nada. Fique-os no NERD! Lá para eles! Os Anjos! Os Anjos! Os Anjos! Sim